No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre Grêmio Atlético Paranaense que Adriel foi para Paraná, isso mesmo, vamos falar dos relacionados e fora isso, vamos falar também sobre um jogador que, cara, volta em mente, converse sobre ele e tá sendo escurraçado lá do Flamengo, que é o Cebolinha, vamos falar como é que tá a situação dele por lá, beleza? Antes de começar o vídeo, quero lembrar pra vocês da NTG Imports, que é camisa de qualidade, que nem essa daqui, irmão olha aqui, mano, esse manto tricolor vindo lá da NTG Imports, compra a tua camisa, é 149,90 e usando o cupom no tag, tu tem mais 5% de desconto, e seguinte, né, frete grátis pra todo o Brasil vai lá, mano, aproveita que na NTG Imports tem isso e muito mais, pode entrar em contato pra procurar a camisa que tu não encontrar no site, tem de tudo por lá, beleza? Vai lá então na ntgimports.com.br, link no comentário fixado Vamos lá então, vamos falar sobre a volta de Adriel, o que pode acontecer Então, após as polêmicas, né, envolvendo o Adriel, o jogador parece estar, né, bem alinhado com a direção, com o Renato, com seus empresários, enfim e pode ser que ele ganhe chance, tá, amanhã contra o Atlético Paranaense após mais de um mês aí, sem atuar, o goleiro Adriel pode ser o grande destaque, a grande surpresa para o jogo contra o Atlético Paranaense porque, tá, vamos confirmar agora essa informação com alguns detalhes pra vocês o Adriel esteve, obviamente, treinando e teve aí uma movimentação nos treinamentos pelo preparador de goleiros, Mauri Lima na última quinta-feira, que ele falou com os goleiros incluindo o próprio Adriel gesticulando em direção ao arqueiro ao próprio Adriel diversas vezes ou seja, parecendo que o Adriel estivesse sendo o destaque daquela conversa ou seja, o Adriel pode receber uma chance pode ser o goleiro que vai ir para o jogo se diz até que o grande pode ser o titular contra o Cruzeiro e que o Adriel jogue nesta partida de hoje até para poupar o grande então tem essa conversa também essa especulação e assim o Adriel iria voltar aos poucos essa oportunidade pode marcar aí o fim das polêmicas página virada bora ajudar o Grêmio o Sérgio Rocher não está fechado o Sérgio Rocher não está fechado e com essas últimas partidas do Rocher a direção esteve olhando os torcedores também e criticando e pode ser que tenha uma reviravolta tá e o Grêmio não faça proposta para o Rocher não Adriel é muito mais goleiro é o que estamos vendo né então isso pode acontecer tá galera então se o Rocher não vier possivelmente Adriel fique e por isso que o Adriel vai ganhar novas oportunidades e pode ser o titular amanhã lembrando que ele foi confirmado nos relacionados está Adriel e Grando o Fábio o João Pedro o Reinaldo o Cuiabano o Diogo Barbosa o Vini Natan Gustavo Martins o Darlan o Mila o Lucas Silva Vilaçante Vina Cristaldo Gustavinho Galdino Natan Fernandes Zinho André e um destaque também para Lian de 17 anos tá gurizada o Rian de 17 anos foi relacionado também para o jogo estar lá na presente não vai ter o Soares não vai ter Vitelo porque o Grêmio está poupando e por isso que o Grêmio vai bem mistão aí nesta partida e podemos contar aí com uma surpresa né que é o Lian jogador do Grêmio aí de 17 anos o garoto pode fazer a sua estreia amanhã pelo time profissional então o Renato tá começando mano não só a questão do Renato mas eu acho que a direção estão começando a usar mais a gurizada da base então isso é muito interessante cara muito interessante esperamos aí que dê tudo certo de fato para que a gente revele novas promessas e lá no Flamengo cara o Everton foi alvo além de os outros jogadores mas ele principalmente de inúmeros xingamentos e os caras falando volta para o Grêmio volta lá para o Grêmio porque eles não querem mais saber de Everton Cebolinha no Flamengo a situação lá tá crítica o pessoal tá pegando realmente muito pesado com o Cebolinha não sei o que vai acontecer com o Everton Cebolinha se ele pode vir para o empréstimo para o Grêmio de fato ou se ele vai sair para algum outro time a gente não tem essa informação acredito que ele nem vá né mano ele ganha muito dinheiro lá no Flamengo que para ele está de boa se ele não jogar ele ganhar o dele está tranquilo porém estão enchendo a paciência dele por lá o Grêmio precisa de um ponto né quem sabe né o Cebolinha não venha mas eu acredito que não tá meu achismo acredito que ele não venha mas o fato é ele está sendo muito criticado por lá o Grêmio precisa de um ponta o pessoal do Flamengo está falando volta para o Grêmio e aí o que que pode acontecer o que que pode acontecer só vamos saber quando a janela abrir de fato no dia 3 de julho beleza gostado lá deixa o teu like te inscreve no canal vamos comigo vem na NTG Imports compra tua camisa de time lá que mano preço arrasador tu não encontra igual e dessa qualidade o negócio é brabo de verdade mano vai lá então e compra o teu manto tamo junto um grande abraço até o próximo vídeo deixa teu like te inscreve no canal ativa a sineta aí das notificações para tu não perder os próximos vídeos e não ficar de fora aí do do que está acontecendo no mundão do Grêmio e do futebol tamo junto valeu falou fui